Operação Caribe. 12 pessoas já tiveram a prisão decretada, entre elas, 8 vereadores de Mucuri. O que todo mundo está se perguntando é como fica a situação da Câmara de Vereadores, já que apenas um vereador não está envolvido no esquema de corrupção. Dos 9 vereadores do município de Mucuri, no extremo sul baiano, 8 tiveram a prisão decretada pelo juiz Leonardo Santos Vieira Coelho. Seis estão presos na sede da 8ª Corpinha em Teixeira de Freitas. São eles, Carlos Gonçalves de Souza, Roberto Correia Bastos, Gisele Aparecida Seguro Gazinelli, Wilson Pereira Cabral, Márcio de Jesus Machado, Roberto Alves dos Santos. A vereadora Justina Souza Cruz, que teve a prisão decretada na segunda-feira, está internada em um hospital particular de Teixeira de Freitas, sob custódia da polícia. O vereador Manuel Egino Cruz, autor da denúncia do suposto esquema de corrupção, está foragido. Segundo a promotora de justiça, Milena Moreschi, o vereador teria omitido a participação da vereadora Justina Souza Cruz no esquema. O vereador Manuel Egino, quando formulou a representação perante o Ministério Público, fez exclusivamente em relação a alguns vereadores. Em relação a vereadora Tina, ele se omitiu. Todavia, no recorrer das investigações, nós descobrimos que ela efetivamente recebeu parcela da propina e, além disso, entrou em contato com os representantes da Vescov para receber lote para si e ainda para doação para um terceiro. A Operação Caribe, deflagrada no dia 22 de dezembro, apura o pagamento de propina para a aprovação de um projeto que criaria um loteamento no distrito de Itabatã, pertencente a Mucuri. Além dos oito vereadores, os empresários Arlei Francisco Vescov e Alain Gomes Santos, sócios no loteamento Caribe, Wilson Campos dos Santos, vereador em Nova Viçosa e pai de Alain, e também o ex-vereador Agripino Botelho Barreto, que renunciou ao mandato para supostamente candidatar-se a prefeito do município mineiro de Serra dos Amores, tiveram suas prisões decretadas. O ex-vereador encontra-se foragido. Segundo o juiz Leonardo Santos Vieira Coelho, a vereadora Maria das Graças Borges Araújo, a única que não está envolvida no esquema, deve convocar os suplentes para assumir os cargos dos oito vereadores. A vereadora que permanece no cargo, ela tem a atribuição, a competência de convocar os vereadores suplentes e por hora promover a gestão interina dos assuntos da casa. E quem é que determina a data para isso acontecer? É um assunto interna córpores da casa legislativa. Existe uma vereadora em pleno exercício de suas funções. Ela tem a competência de promover essa convocação e fazer a gestão dos assuntos da casa de maneira interina. Nas ruas de Mucuri, o eleitorado está satisfeito com o desfecho da operação que resultou na prisão dos vereadores. Para a população é bom, né, velho? A corrupção no Brasil até em si está muito grande. E o bom é que é um exemplo também para a eleição que vem agora em 2012, é muito bom. Já deveria ter acontecido há mais tempo, há muito mais tempo que deveria ter acontecido isso. Tem que parabenizar o juiz que teve realmente a coragem de emitir esses mandatos e ser punido. Espero, de uma maneira ou de outra, para a sociedade de Mucuri, o impacto emocional foi muito positivo e tem sido. Isso vai ser uma unanimidade na cidade, em qualquer pessoa que você possa e que você queira entrevistar vai ter esse sentimento. Entre as acusações contra os vereadores estão a corrupção passiva e a improbidade administrativa, que pode resultar na perda dos direitos políticos. Em relação à ação penal, elas podem ser condenadas à pena privativa de liberdade, na ação por ato de improbidade administrativa, para suspensão dos direitos políticos, perda do cargo, dentre outras sanções.